Olá meu povo, aqui é o Poison Plantio com a graça de Deus, porque Deus nos fortalece sempre pessoal e hoje pessoal o Poison está com mais uma super dica para vocês, é isso mesmo gente hoje vamos estar falando da jaca gente, é uma frutífera norte-americana bastante deliciosa, todo mundo gosta dessa frutífera, a jaca, quem gosta da jaca? eu mesmo gosto de jaca mole, dura, doce, bolo, tudo que envolver a jaca eu gosto um tempo passado esse mesmo, nós pegamos uma jaca dura, fizemos um doce gente, que delícia e hoje nós vamos estar passando para vocês aí, como vocês podem germinar um galho da frutífera da jaca nós tivemos resultado, estamos com várias mudas, já enraizando, produzindo queremos estar passando para vocês aí o mesmo método de você ter uma floricultura e estar comprando uma frutífera enxertada, esse método que nós vamos estar fazendo é a mesma coisa de ser um enxerto, porém é um crônio de uma árvore adulta que dá na mesma coisa de tipo um enxerto, esse vídeo é bem legal, vai te ensinar muito nós estamos sempre pesquisando novas coisas para estar trazendo para vocês aí tudo que eu aprendo, eu trago aqui no meu canal, aqui no meu público que Deus abençoe todos vocês por me acompanhar, por gostarem de mim até os reitores que xingam, falam mal, dadas lá, que também vocês são todos bem-vindos a gente aqui só quer a paz e a união então gostou desse vídeo? Vai logo deixando um joinha compartilha com suas amizades, você que é novato, se inscreve no canal para estar acompanhando as próximas notificações todo dia nós estamos aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal trazendo mais uma programação para você então gostou? Quer aprender? Tem uma frutífera na sua casa aí? produzindo em pouco tempo, através da estaquia? a hora é agora, vem comigo, deixa de enrolação que eu tenho muito o que te ensinar voltando aqui meu povo, com mais um videozinho para vocês desculpa aí gente, a zoada aí do vizinho porque eu moro aqui perto de casa conchugada e os vizinhos são muito barulhentos aí se a gente for deixar de fazer o vídeo por causa da zoada, aí não vai ficar sem TV no canal aí vocês desculpem aí primeiramente a zoada em seguida vamos dar continuidade ao vídeo é como vocês estão vendo aí gente, essas são 4 mudas de árvores frutíferas adultas cronalizadas, todas enraizadas eu digo vocês que a partir desse mesmo tamanho aí ela já consegue produzir seus frutos e a coisa mais rádio é porque a gente olha assim uma muda desse tamanho consegue dar seu fruto é, mas ela não tem força, ela dá porque ela é um clone mas não tem força né vamos pegar uma muda aqui para estar mostrando a vocês todo o procedimento essa muda tem em torno de 3 para 4 meses de vida e foi uma muda que nós enraizamos lá no é, 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 no meio de, faz nessa faixa menos 4 meses já que a gente enraizou é, é, esse procedimento nessa jaqueira essa é uma jaca, é uma jaca muito doce é, a gente tem um vídeo aí no canal que nós ensinamos a plantar pelo caroço é, é a mesma jaca, essa daqui vocês podem conferir aí no canal aí se vocês quiserem dar uma olhada como vocês podem ver, é, é, é uma muda é, está toda verdinha, é, enraizada nós tivemos que tirar que nós aqui que estávamos sempre mostrando a vocês então nós temos que tirar para estar mostrando a vocês em seguida ele vai para a água tomar um furo, bem legal e depois vai ser plantado de novo na terra vocês podem ver todas estão enraizadas é, gente vai deixando teu joinha logo aí todo dia nós estamos aqui trazendo aqui é, para vocês aí vídeos é, então para incentivar o canal, gente você precisa estar deixando aí seu joinha aí que isso incentiva bastante a gente continuar compartilhando com tuas amizades e os vídeos da gente que isso ajuda muito, gente e quanto mais isso acontece mais deixa a gente feliz e mais empolgado para sempre estar gravando um vídeo para vocês então vai logo deixando um joinha vocês estão vendo aqui, ó brotos novos toda enraizada deixa a gente tentar focar mesmo a raiz, gente para ver se dá para vocês ver direitinho foca, pão ela não está querendo focar não, gente vocês estão vendo é, esse processo gente, é muito bom porque além de a gente está produzindo uma frutífera adulta, né em pouco tempo aí até mesmo no vaso você pode ter jaca mais poison jaca nós vamos ter dentro de um vaso vamos ter sim só porque é dentro do vaso não significa que você não vai poder ter um vaso você vai ter seu vaso no mínimo de 30 a 100 litros você vai botar a frutífera a jaca não vai dar uma jaca gigante vai dar uma jaca pequena mas você vai dar vai dar para você saborear vai dar para você experimentar como é todo o procedimento e como é que a gente pode fazer para a gente ter esse procedimento aí ter esse desenvolvimento belíssimo em raiz aí o que é que nós precisamos? primeiramente, gente nós vamos precisar desse hormônio aqui é um hormônio ácido e um domotílico A e B é um hormônio que ele parece assim com sal ele é bem fino o que é que você vai fazer? você vai pegar meia coléia desse hormônio enraizador e vocês vão botar aqui dentro em meio copo de água vocês estão vendo em seguida você vai pegar sua estaca e vai botar dentro da água você vai deixar sua estaca aí durante um período de meia hora gente meia hora aí você vai passar aí com essa sua estaca dentro desse hormônio aí desse substrato em seguida depois de meia hora você vai fazer o que? você vai vir aqui e você vai enfiar na areia lavada vai pegar seu hormônio enraizador e vai dar deixa a câmera que tá focar focou e vai dar uma molhada aqui ó gente ó molhou aí acabou-se gente o que é que nós vamos fazer depois desse processo? nós vamos deixar na sombra durante todo o período um período de eu acho assim gente que você vai ter que deixar todo o período gente até estourar os brutos não só porque você fez isso aqui que vai enraizar não gente esse procedimento de raiz que a gente tá aqui nós estamos com ele mas demorou cerca de 3 pra 4 meses gente pra enraizar tá entendendo? o que eu tô querendo passar pra vocês é que funciona que realmente dá certo então é vocês estão vendo aí o que é que nós vamos fazer vamos deixar na sombra é em cerca de uma pra duas semanas os brutos vão estourar aí na cidade aí é porém as raizinhas ainda não vão ter na sigla o que é que vocês vão fazer vocês vão deixar na sombra vai ser que tá aguando sempre que tá aguando depois gente de uns 3 meses pra 4 meses que você vai ter um enraizamento eu é digo a vocês assim pra vocês fazem esse procedimento num vaso já que vai ficar sua muda definitiva porque depois você vai botando terra em cima substrato e ali mesmo ele faltou tudo dentro então aqui tá nessa panelinha aí que é pra dar o exemplo mas eu digo vocês botarem já no 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 local definitivo se passar isso aí pronto você deixa aí se passar 4 meses você vai ter esse resultado aqui que nós estamos tendo como vocês estão vendo aí é tudo enraizado gente esse enraizamento aí muito bom muito prático muito fácil é e é isso aí vocês podem ver aqui ó o ebruto aqui é tão nascendo nasceu esse nasceu esse outro é gente eu digo a vocês quando vocês for estiver fazendo esse procedimento é tem umas frutíferas aqui quando tá no seu tempo perdido de fruta ela já produz suas flores seus furos se sua galha furfininha ainda tiver no período muito fraco ela ainda gente eu é liga a vocês aí pra você estar é tirando as flores é não deixe não as flores não porque as flores gente vai tirar todo o fruto se você quiser você pode deixar gente agora vocês vão ter que usar um adubo é o forte frutos você pode utilizar esse adubo aí é uma vez na semana e você pode ajudar a sua frutinha né que nem eu já mostrei aqui outros vídeos aqui que até os frutos chegou a produzir é e o procedimento foi esse aí gente a gente tá aqui passando pra vocês nós estamos aqui todo dia aqui nesse mesmo horário no mesmo canal a gente tá todo dia aqui trazendo essa série é nossa aposta todo dia vocês estão trazendo essa série de estaquias sim gente nós estamos com mais de 50 estaquias de frutíferas vamos estar passando todas elas pra vocês é essa é a série do nosso canal por isso tá todo dia no ar mas não significa que nós só trabalhamos com esse assunto nós trabalhamos com artesanato vários tipos de outros assuntos plantio adubos muito mais essa é a nossa série de estaquias e nós temos que dar continuidade e passar o que nós soubemos e aprendemos já vocês então é isso aí se você gostou você deixa seu like pra ajudar o canal se inscreve no canal aí pra tá ajudando vou ficando por aqui gente fiquem com Deus um beijo no coração de vocês e um abraço no peito de vocês também aí com muito amor do seu amigo poison plantio fiquem com Deus e tchau tchau e tchau